O pote é vazio. Há muito tempo na China, vivia um menino chamado Ping, que adorava flores. Tudo que ele plantava florescia maravilhosamente. Flores, arbustos e até imensas árvores frutíferas desabruxavam como por encanto. Todos os habitantes do reino também adoravam flores. Eles plantavam flores por toda a parte e o ar do país inteiro era perfumado. O imperador gostava muito de pássaros e outros animais, mas o que ele mais aprefiava era flores. Todos os dias ele cuidava de seu próprio jardim. Acontece que o imperador estava muito velho e precisava escolher um sucessor. Quem podia herdar seu trono? Como fazer essa escolha? Já que gostava muito de flores, o imperador resolveu deixar as flores escolherem. No dia seguinte, ele mandou anunciar que todas as crianças do reino deveriam comparecer ao palácio. Cada uma delas receberia do imperador uma semente especial. Quem provar que fez o melhor possível dentro de um ano, ele declarou, será meu sucessor. A notícia provocou muita agitação. Crianças do país inteiro dirigiam-se ao palácio para pegar suas sementes de flores. Cada um dos pais queria que seu filho fosse escolhido para ser o imperador. E cada uma das crianças tinha a mesma esperança. Ping recebeu sua semente do imperador e ficou felicíssima. Tinha certeza de que seria capaz de cultivar a flor mais bonita de todas. Ping encheu o vaso com terra de boa qualidade e plantou a semente com muito cuidado. Todos os dias ele regava o vaso. Mal podia esperar o broto surgir, crescer e depois dar uma linda flor. Os dias se passaram, mas nada crescia no vaso. Ping começou a ficar preocupado, pois terra nova e melhor num vaso maior. Depois transplantou a semente para aquela terra escuta e fértil. Esperou mais dois meses e nada aconteceu. Assim se passou o ano inteiro. Chegou a primavera e todas as crianças vestiram suas melhores roupas para irem cumprimentar o imperador. Então correram a palácio com suas lindas flores ansiosas por serem escolhidas. Ping estava com vergonha de seu vaso sem flor. Achou que as outras crianças zombariam dele porque pela primeira vez na vida não tinham conseguido cultivar uma flor. Seu amigo apareceu correndo, trazendo uma plantel enorme. Ping, disse ele, você vai mesmo se apresentar ao imperador levando um vaso sem flor? Por que não cultivou uma flor bem grande como a minha? Eu já cultivei muitas flores melhores do que a sua, disse Ping. Foi essa semente que não deu nada. O pai de Ping ouviu a conversa e disse, Você fez o melhor que pôde e o possível deve ser apresentado ao imperador. Ping dirigiu seu palácio levando-a ao vaso sem flor. O imperador estava examinando as flores vagarosamente, uma por uma, como eram bonitas. Mas o imperador estava muito sério e não dizia uma palavra. Finalmente chegou a vez de Ping. O menino estava envergonhado esperando um castigo. O imperador perguntou, Por que você trouxe um vaso sem flor? Ping começou a chorar e respondeu, Eu plantei a semente que o senhor me deu e a reguei todos os dias, mas ela não brotou. Eu a coloquei no vaso maior, com terra melhor, e mesmo assim ela não brotou. Eu cuidei dela o ano todo, mas não deu nada. Por isso hoje eu trouxe um pote vazio. Foi o melhor que pude fazer. Quando o imperador ouviu essas palavras, um sorriso foi se abrindo em seu rosto e ele abraçou o Ping. Então ele declarou para todos ouvirem, Encontrei, encontrei alguém que merece ser imperador. Não sei onde vocês conseguiram essa semente, pois as que eu lhes dei estavam todas queimadas. Nenhuma delas poderia ter brotado. Admiro a coragem de Ping que apareceu diante de mim, trazendo a pura verdade. Vou recompensá-lo e torná-lo imperador deste país. E assim ficou pronto. Obrigado.